Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha segunda licenciatura. De repente o pessoal tem curiosidade de saber como é que foi, como é que funciona. Eu vou comentar um pouco sobre isso. Estou aqui um pouco com sono. Eu estava acompanhando a atribuição da Prefeitura de Santo André, a atribuição de cargos de professores, professores de ensino fundamental, educação infantil. E, assim, a gente estava fazendo uma prévia e começou a demorar. Eu comecei a fazer. Aí quando eu estava na metade, alguém fez e mandou no grupo. Aí eu parei de fazer. Depois eu olhei, deu algumas inconsistências. Enfim, depois eu vou analisar direito essa prévia. E aí, mas basicamente, o que seria essa prévia? É a gente, porque o resultado vai sair só dia 22. Mas a gente, com as escolhas das pessoas, as prioridades, fizemos uma planilha no Excel para ir olhando as vagas que estão saindo e fazer mais ou menos aonde cada professor vai. Então, estamos nos ajudando. E foi isso. Estava aguardando a prévia, porque hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, tinha feito a escolha. Eu realmente consegui a escola que eu queria. Pelo menos uma escola que é perto de casa e com as salas de aula interessantes. Talvez eu não consiga a sala de aula que eu quero, mas tem a segunda opção. Então, eu tinha a primeira opção e a segunda opção. Então, a segunda está garantida. Mas, claro, que a primeira opção é a que a gente espera. Só que aí, só dia 1º de fevereiro. Vamos pegar um recesso aí. Grande. Serão 40 dias de sossego, vamos dizer assim. Para mim, não vai ser, porque eu vou ter que estudar por concurso. Então, só depois do dia 15 de janeiro que eu vou ficar mais tranquilo. Só que, claro, em casa. Bem de boas. Relax. Então, vamos lá. Agora, eu vou falar um pouco sobre a segunda licenciatura. Em educação física. Que é assim, eu tenho um grande apreço por educação física. Eu pratiquei esportes, pelo menos, até os 30 anos. Sempre fui muito ativo. E isso me ajudou, me ajuda. Eu tenho 39 anos. Estou com a saúde perfeita. Então, assim, eu acredito que a atividade física que proporcionou, me ajudou a ter uma condição física boa atualmente. Inclusive, no ano que vem, retorno à academia. E aí, vou começar a perder peso de novo. Mas, agora, eu vou levar a sério. Principalmente, se eu me tornar, realmente, professor de educação física. Para dar o exemplo, né? Então, eu sempre gostei muito de atividade física, esportes. Acompanho. Claro que, ah, gente, o futebol. Sim, o futebol é o mais conhecido. Gosto bastante. Mas, também, vejo outros esportes. O vôlei, o basquetebol. Algo que me chama a atenção. Eu acho interessante. Então, por que não dar aula de educação física? E aí, fui atrás de fazer a segunda licenciatura. Como você sabe, de formação, eu sou pedagogo. Tenho curso superior em pedagogia. Antes de ser pedagogo, do que eu era um técnico de informática. Tinha curso técnico de informática. Curso técnico administrativo. Depois, fui para a área da educação. E fiz o curso de pedagogia. Então, assim, estudos faz parte da minha vida. Já tem um tempo. E concursos públicos também. Você bem sabe disso. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe que, realmente, eu posso não ser muito inteligente. Mas, esforçado, eu sou. Então, tá. A segunda licenciatura, eu fiz aí seis meses. Consegui a aprovação. Estou, assim, muito feliz pelo que aconteceu. É só uma matéria que eu quase, quase não vai. A média, né? Eu falo aqui da Claretiano. Se você tiver interesse em fazer segunda licenciatura. A média para aprovação é seis. Então, você tem que tirar pelo menos seis. Para ser aprovado. Então, não é uma média, assim, não é muito alta. Por exemplo, na Metodista, acho que é seis também. Mas, em alguns lugares, é sete. Então, a média é seis. Para ser aprovado. Eu passei com 6,25 em uma das matérias lá. Daqui a pouco, você vai ver. Eu vou colocar na tela. Então, eu consegui fazer aí. Em seis meses, em janeiro, a gente vai assinar a ata para a colação de grau. E aí, em março, está previsto que a gente recebe o diploma. Enfim, a colação de grau deve acontecer em fevereiro. E aí, você bem sabe. Tem a colação de grau. Você pode emitir um certificado de conclusão. Mas, o histórico já pode assumir um cargo de professor de educação física. Este curso que eu fiz é específico para dar aula de educação física. A licenciatura. Não foi o curso de bacharel. Você pode, por exemplo, trabalhar na academia. Atualmente, eu não posso. Se eu quiser trabalhar na academia, eu tenho que fazer bacharelado em educação física. No momento, eu não pretendo. E, se você tem interesse em fazer educação física, infelizmente, na Clare de Ano, não vai ter mais de seis meses. Que nem esse que eu fiz. Até comentei com uma professora lá na antiga escola. Eu estou lá, mas já estou... É como se fosse passado. Eu já estou em outra escola. Mudou, né? Estávamos na escola que demorava 40 minutos para chegar. Agora, eu vou para uma que eu vou demorar 20. E, quem me conhece sabe que eu... A página vira, virou. Tipo, já passei por várias situações. Já trabalhei em várias repartições. Muita coisa aconteceu. Então, assim... Eu saio de um departamento para o outro. Muda tudo, né? O meu foco vai ser lá. Está claro que as amizades, as coisas boas que acontecem, a gente guarda na memória. Agora, as coisas ruins, a gente virou a página. Deixa para trás. É assim que a vida segue. Sem rancor. Isso que é muito importante para viver bem. Então, até estava comentando com ela. Meu curso é de seis meses. Ela falou, nossa, mas que mamata é essa? Realmente, que mamata. Um curso, você conseguiu diploma em seis meses. Realmente, é uma mamata. Mas, eles enxugaram e colocaram várias matérias de uma vez só. E, realmente, gente. Realmente, quando eu comecei a estudar, que eu vi aquilo, eu estava me arrependendo. Pensando, poxa, eu deveria ter pegado em um ano. Porque era muita coisa. Imagina você estudar sete matérias em seis meses. Não é claritiano? Só texto, texto e mais texto. Não tem vídeo aula. Tem uma ou outra, mas, assim, lá é dividido em ciclos. São cinco ciclos por cada matéria. E, para dizer para você, acho que de cinco ciclos, tinha dois vídeos. Tinha matéria que tinha um. Então, é muito texto mesmo. Eu comecei a me arrepender, mas eu não poderia parar. Aí, continuei o curso e deu tudo certo. Mas, agora, só tem de um ano. O muito importante, o fato muito importante de estar claritiano é que, assim, tem as provas... Porque esse curso foi à distância. Tem as provas online, vamos dizer assim. Mas, tem a prova presencial, que vale quase a metade da nota total. E a prova presencial é muito assim. Como que eu posso dizer? Não é simples. São todas discursivas. Tem que ser discursivas. Todas você tem que responder escrevendo, tá? Para quem odeia a redação. Então, é isso. São seis perguntas. Em cada disciplina, você tem que responder. A mão cansou no dia. Mas, eu consegui, de cinco matérias, quatro notas máximas. Tá, gente? Aqui não é chute, nada disso. Na mão. Tá? Se inscrevendo ali. Quatro notas máximas. Em uma... Acho que ficou... Como que eu posso dizer? Nota sete, né? Ficou... Valia seis. Eu tirei quatro. Então, tá assim. Ficou... Ali, né? Mais ou menos... É, quase sete. Quase sete. E... Então, eu fui muito bem na prova presencial. Essa é a verdade. Né? Então, isso que me ajudou a ser aprovado. Com notas boas. Eram sete matérias. Duas. Não teve prova discursiva. Prova presencial. Por quê? Porque tem... Tinha prática pedagógica. Né? Prática pedagógica. O que que seria essa prática pedagógica? Você dar uma aula. Mesmo. Assumir a sala. E dar aula. Tá? E eu participei dessas práticas pedagógicas. Foi... É... Jogos e brincadeiras. E esportes não convencionais. Ginástica. Atividade rítmica e expressiva. Esta. Né? Esses esportes não convencionais. Quando me falaram. Na prática pedagógica. Eu gostaria até de... De enfatizar a este ponto. Eu achei que seria um esporte não convencional. Eu tava pensando em trabalhar com frisbee. Frisbee. Um jogo com disco. Né? Oriundo. Dos Estados Unidos. Se não me engano. Mas enfim. É... E eu tava pensando em trabalhar com ultimate frisbee. Depois você dá uma pesquisada aí. Só que... E depois falando com a professora. Ela falou. Não. Não era disso. Tem que ser ou uma ginástica. Ou uma atividade rítmica. E expressiva. E aí eu pensei. Agora complicou. Falei. Mudei. Eu fiz duas atividades. Uma atividade rítmica. Uma atividade rítmica. E uma expressiva. A atividade expressiva. Era mímica. E a atividade rítmica. Foi uma dança mesmo. Né? Então você imagina eu dançando. Mas enfim. Mas fui fazer na escola lá. Eu usei a música do Queen. Perdoe o inglês horrível aqui. Will Wary Rock you. Aquela lá. Né? Que tem as batidas. Então a gente trabalhou com isso. Vamos fazer um barulho com o corpo. E depois. Né? Vamos fazer os movimentos. Então a gente acabou dançando. Na verdade. Né? Ela. Tan, tan, tan. Né? Porque eu batia na coxa. Tan, tan, tan. Foi indo. Depois. É. Com os dedos. Nesta lá de dedos. Enfim. E alguns movimentos. Acabamos até dançando um pouco. Usamos a caixa de som. Enfim. E a sala inteira. A sala. Você imagina a sala com 30 alunos. Todos participaram. Todos dançando. E assim. A escola parou. Todo mundo ficou impressionado com aquilo. Tanto é que. Isso foi de manhã. Né? Eu dou aula à tarde. Quando foi à tarde. Todo mundo falando. Nossa. Professor. O que aconteceu de manhã? Que você estava dançando. Vai lá. Vai lá. A prática é pedagógica. E tal. Do curso de educação física. Enfim. Então. Fiz essa atividade. Que deu super certo. E o que eu acho interessante. Em educação física. É que. Também não sei. Se era a minha aula. Que ajudou. Pois. Por exemplo. Quando é futsal. Aí. Já. Nem todos participam. Agora. Esta. Que eu passei. Da dancinha. Todo mundo participou. E depois. Na mímica. Também. A sala inteira. Participou. Pelo menos. Foi o que eu. Percebi. Né. Aqui. Todos estavam participando. Enfim. Alguns ficaram mais quietinhos. Sentados. Mas. Na dança. Sim. Todos participaram. Todos estavam em pé. Fiquei. Aqui de frente. Para eles. Todos. Na minha frente. Assim. E eu. Fazendo os passos. E eles ali. Né. Acompanhando. Foi isso. Foi bem tranquilo. Também. Ele teve uma. Uma outra. Atividade. Que eu passei. Que foi. A de sequência. Né. Pessoa. Bate aqui. Bate na mão do colega. Aí. Já trabalhando um pouco. Mais. Com a cooperação. Fizemos. Várias rodas. E aí. A pessoa bate. Fala um. Depois. Bate palma. Quando tocar aqui. O que está do lado. Fala dois. Bate palma. Tocou. O que está mais na frente. Três. E assim por diante. Essa foi uma outra atividade. E eu passei. Além de fazer. Essa prática pedagógica. Você precisa fazer. Os relatórios. Os relatórios. Tem que gravar um vídeo. Explicando. Como é que foi. Eu gravei esse vídeo. Mandei para eles lá. Tá. No privado. Eu acho que. Não sei se compensa. Disponibilizar para vocês. Mas enfim. Eu tenho esse vídeo. Mandei para eles. Explicando. Como é que foi. A minha atividade. A minha atividade. Nota 10. O relatório. Consegui a aprovação. Aí aparece na tela. Para vocês. Eu tirei. Na BNCC. Nota final. Ficou nove. Conhecimento sobre o corpo. Que foi a disciplina. Que eu falei. Que tive muita dificuldade. Fiquei com 6,25. Mas enfim. Passei aí. Na raspa do tacho. Educação física inclusiva. 9,20. Esportes não convencionais. Que foi da prática. Que eu estava falando para você. 9,70. Fundamentos e metodologia. 8,20. Iniciação esportiva. Na escola. 8,75. Porque. Como são sete matérias. Eu acabei esquecendo. De entregar um portfólio. Portfólio. É o que? É uma atividade. Que você faz. Escrita também. Só que você usa o Word. Mas é preciso fazer uma pesquisa. É preciso. Ler o conteúdo. Que está sendo trabalhado. Todo dia. E fazer. As suas intervenções. As vezes. Eles pedem para eu fazer um plano de aula. Você tem que fazer um plano de aula. Então assim. Não é. Muito simples. Mas eu esqueci. Esqueci. Porque é tanta demanda de coisas. Que vem tudo de uma vez. Assim. Sabe. Claro. Prática pedagógica. Portfólio. Prova. Tudo. Aí eu acabei esquecendo. O prazo. Aí. Entreguei fora do prazo. Diminuíram um ponto. Então. Mas fica aí com. 8,75. Jogos e brincadeiras. 9,30. Então é isso. Né. Diploma vem em março. Depois eu tenho que correr atrás. Da credencial. Do CREF. Eu já pesquisei. São 100 reais. Todo ano tem que pagar. E dá para fazer online. Obviamente que eu vou atrás. Porque eu vou prestar um concurso. Em São Bernardo do Campo. E pretendo levar muito a sério. Não é isso gente. É. A pessoa pensa. Ah. Você vai conseguir. Um diploma. Com seis meses. Não gente. As coisas. Não são bem assim. Nada cai do céu. Ah. É porque. Tem o aproveitamento. Tem legislação. Que rege isso. É por conta de que eu já tenho o curso de pedagogia. E por isso elimina várias matérias. Eu já sou pedagogo. Ah. E nada cai do céu. Você que acompanhou o vídeo até aqui. Viu qual foi o meu drama. Várias leituras. Prova discursiva. Prática pedagógica. Você imagina. Claro que para mim é mais fácil. Já estou dando aula. Mas. Você imagina. Você assumir a sala. E o outro professor. E o professor do lado. Ali orientando. Mas enfim. Deu tudo certo. Então assim gente. Deus ajuda. Tá. Deus ajuda. Ele ajudou bastante. Durante muitos anos. Acho que. De 2017 para cá. Ele tocou mesmo. Na minha vida. Só que assim. Deus ajuda. Mas você tem que fazer por hoje também. Tem que correr atrás. Então assim. O ponto que eu cheguei. Tudo que eu tenho. Foi por esforço. Não foi nada que caiu do céu. Também corri atrás. Mas claro. Deus ajuda. E você ter saúde também. Me conta muito. É isso gente. Estou muito satisfeito. Com todo esse ano. Que vem. Acontecendo. Que vem acabando aí. Mas. Tem muita coisa para fazer. Preciso aí. focar. No dia 8 de janeiro. Que vai ter uma prova de. Para professor de educação física. E vamos lá. E se você passar. Como professor de educação física. Em São Bernardo. O que você vai fazer. Provavelmente. Ficar em um cargo só. Se a professora fala. Não faz isso. Acumula. Para ver como é que é. Não sei gente. Vou pensar. Vou pensar. Mas a princípio. Eu gostaria de ficar. Em um cargo só. Vamos ver como é que vai ser. Se de repente. Tiver. Ânimo. Né. Disposição para isso. A gente pode tentar. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.